Muita música, muita diversão e grandes promoções. Só aqui, na Cristal, a rádio quer muito mais você, a rádio mais divertida do mundo. Sempre com as músicas mais tocadas na rádio do Brasil, nacionais e internacionais. Fique ligado em nossos sucessos. Muita música, muita diversão. Muita música, muita diversão. Muita música, muita diversão. Tchau 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 Tchau